DJ Don, a revelação do momento Ninguém tá aguentando com ele não CL no beat, safado, tô dentro É o Nerf, nem melhor, nem pior O diferencial Dando-lhe o chat, tá de boa, boy É o CL no beat, é o crime É o mais falado do bairro Bonde do Snafe foi buscar as minas no pino Arrastou pra rodar de fogo pra depois meter a cara Emocionada, ficou com sede Cai de boca no garoto, olha o tamanho do meu cacete Cai de boca no garoto, olha o tamanho do meu cacete Ai meu Deus, que o Power morre Ele é novinho e já tem Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar Tu tem 15 anos e já tem Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar Que piroque é esse, hein? Caralho Me pode, me pôr, me pôr Enfim o pau gelado Enfim o piro livre Enfim o pau gelado Enfim o piro livre Fica de caí de cavalo Eu gosto disso Fica de caí de cavalo Eu gosto disso Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar E você vai me dar E você vai me dar Siga o meu nome Enfim foi buscar as minhas no pino Arrastou pra rodar de fogo Pra depois meter a p*** Emocionada Ficou com sede Cai de boca no garoto Olha o tamanho do meu c*** Cai de boca no garoto Olha o tamanho do meu c*** Ai meu Deus que o pau inorre Ai meu Deus que o pau inorre Ele é novinho e já tem Olha eu sei que tu tem E você vai me dar Tu tem 15 anos e já tem Tu tem 15 anos e já tem Olha eu sei que tu tem E você vai me dar toujours Que piro que é esse hein anacho não pole pipa fora foda puta enfia o pau gelado enfia o pãel litro enfia o pau gelado enfia o pânico me cai de caí decavá eu gosto disso me cai decavá eu gosto disso while ussie ttu tem e vocae vai me ta while ussie que tu e vocae vai me ta while ussie que tu tem e voce vai me ta while ussie que tu tem E você vai dar Mas eu sei que tem E você vai dar Se ele no beat, safado